Aí fui para a Itália, voltei da Itália, já com uma certa experiência, e encontrei, assim, de mão beijada o Vinícius de Moraes, com 22 anos de idade. E eu já tinha uma certa bagagem para poder encarar esse poeta, né? Sim. Aí eu comecei a compor com ele de uma forma muito intensa, foram 10 anos de parceria, e onde eu dei a ele o que ele precisava, que era juventude, o vigor e tudo, e ele deu para mim o que eu mais queria e precisava também, que era o know-how de vida, de poeta, de experiência, né? E o aval do Vinícius, né? Então fizemos mais de 130 canções, mais de mil shows na época juntos. Então foi uma... Daí para frente, quando o Vinícius faleceu, eu estava com um caminho muito sólido, né?